A nossa hora da sobremesa vai ser uma receita para quem é alérgico a glúten ou apenas que quer retirá-lo da dieta para reduzir o grau de inflamação do organismo. Que é assim, basicamente ajudar o metabolismo a retomar seu ritmo normal. E a chefe Priscila Costa vai ensinar a partir de agora um bolo de milho sem glúten com requeijão cremoso. Imagina só que delícia! Você confere a partir de agora! Oi gente, boa tarde! Boa tarde, Jaque! A nossa sobremesa de hoje, além de ser uma sobremesa, ela pode ser consumida num lanchinho da tarde porque fica uma delícia! E ainda sem glúten, as pessoas celíacas aí podem abusarem dessa receita. Gente, a receita tem uma medida que é que você vai utilizar a lata do milho verde, ok? E geralmente a lata do milho verde vem em 300ml. Então se você comprar de saquinho, você vai usar um copo medidor de 300ml, tá? É uma receita bem prática e bem saborosa. E olha, fica bem suculenta, sabe por quê? Tem um segredo nele. Então, vamos lá, passo a passo? Para o nosso passo a passo, eu vou utilizar aqui o leite de coco. Aí eu coloquei também aqui o coco ralado fresco e vou adicionar tudo no liquidificador. Eu vou colocar aqui o leite de coco com o coco ralado aqui no meu liquidificador. Vou adicionar também os meus ovos. O óleo. Eu estou usando aqui o óleo de geração. Mas você pode usar o de soja, o de coco, sua preferência. Aqui o milho verde. Essa latinha de milho, eu estou usando toda a medida com a lata de milho, tá? Eu retirei o milho e eu estou utilizando aqui as medidas com a mesma latinha, que vai dar em média 300ml. O açúcar. Estou usando aqui o açúcar demerara. Mas você pode usar o cristal. E aqui eu estou usando o floco de milho, que é o orgânico. Você pode usar ou utilizar o da sua preferência. Agora eu vou bater esses ingredientes e por último eu vou colocar o fermento. Pronto, aqui já bati. Olha só, a tonalidade ficou justamente essa por conta do meu açúcar, que é demerara. Mas se você utilizar o açúcar cristal, vai ficar bem mais amarelinho, viu? Vou adicionar aqui o fermento e uma pitada de sal. Sempre quando eu faço receita doce, eu sempre gosto de colocar uma pitadinha de sal, pra poder acentuar o sabor do açúcar. Agora aqui é só mexer. A minha forma já untada, com manteiga, agora eu vou adicionar o fubá, toda a forma. Ou fubá, ou você pode triturar a farinha de milho, ok? E vou tirar aqui o excesso. Já retirei todo o excesso do meu fubá. Agora eu vou adicionar a massa do meu bolo. Olha só, que linda. Aqui o fermento já estava fermentando aqui fora do fogo. Vou colocar agora umas cargas de requeijão em cima do meu bolo. Coloquei o requeijão aqui. O meu bico de confeitar, com a manga. E agora eu vou colocar em cima do bolo. Olha só, aqui eu usei o requeijão cremoso, mas você pode usar o creme em ti, isso fica a seu critério. Agora eu vou levar ao forno durante 30 minutos a 130 graus. Já deixei pra aquecido. Vamos lá. Gente, olha só que lindo o nosso bolo. Acabei de retirar do forno, o cheiro está muito agradável. Agora eu vou cortar, pra você ver a textura do nosso bolo. Olha só como fica fofinho, mesmo sem o trigo. Fica com uma textura maravilhosa. Olha só pra isso, que delícia é você comer um bolo e já com essa textura aqui do nosso requeijão. É sensacional esse bolo. Faça que você irá amar essa receita. Olha só que sensacional esse bolo. Olha só a cremosidade desse recheio. Então, siga passo a passo, que dará super certo. E tenho certeza que a sua família irá amar. Essa aqui eu posso provar sem culpa. E aí, Jaque, você também quer um pedacinho? Prova aqui, tá? Um grande beijo e até a próxima. Tchau! 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 O Léo, ofereceu, ofereceu. Agora chegar aqui não chegou. Então, na próxima, amiga, manda pra cá, porque eu fiquei com água na boca. Ó, o Pri, arrasou nessa receita, viu? Pode confessar que você de casa também ficou querendo bolo, né? Eu fiquei aqui, ó, um bolo com cafezinho gostoso, fim de tarde e fica bom demais.